Na última sexta-feira foram distribuídas mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19 no município de Januária. Yolanda Santos Vieira, referência técnica de imunização da Gerência Regional de Saúde Januária, tem as informações. A Regional de Saúde Januária distribuiu nesta sexta-feira, 24 por 9, mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19 na rede de frio da regional. Foram distribuídas pela 51ª remessa 4.278 doses de vacina Pfizer e pela 52ª remessa o quantitativo de 9.156 doses da Pfizer e ainda nessa remessa 3.210 doses da AstraZeneca. O município de Januária foi contemplado com 750 doses da vacina Pfizer pela 51ª remessa e 1.500 doses de vacina Pfizer e 630 doses da AstraZeneca referentes à 52ª remessa. O público-alvo dessas remessas será para a remessa 51, segunda dose, de 2 de pessoas de 55 a 59 anos, trabalhadores industriais e pessoas de 50 a 54 anos. Já as vacinas da remessa 52 será para o reforço de idosos de 75 a 79 anos e pessoas imunossuprimidas. Segunda dose, D2, trabalhadores industriais, pessoas de 55 a 59 anos, pessoas de 50 a 54 anos, caminhoneiros, trabalhadores de indústria, bala estratégica de trabalhadores de saúde e trabalhadores de transporte coletivo. Lembrando que caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto